Você se sente super consumista, praticamente compulsiva por sair comprando as coisas e não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum? Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira e nesse vídeo eu quero te mostrar um passo a passo pra você vencer o seu consumismo e conseguir fazer o dinheiro sobrar. Pode até ser que você já se sinta meio viciada em compras, mas nem por isso você tem realmente a tal da oneomania, que é uma doença em que a pessoa tem compulsão por comprar. Só 2 a 8% da população mundial tem essa doença, então talvez você só precise identificar quais são os gatilhos que estão fazendo você gastar demais com coisas que às vezes você nem precisa. E a partir do momento em que você identifica esses gatilhos, você pode então ajustar seus hábitos e conseguir ter mais controle sobre esse seu consumismo. Tá disposta a buscar isso? Então vamos lá, eu vou te passar agora um passo a passo pra você vencer o seu consumismo, mas antes faz o seguinte, pra eu saber que tem gente interessada em temas assim, deixe seu curtir aqui no vídeo, aproveita e se inscreve clicando aqui embaixo, toda semana tem vídeos novos pra você dominar suas finanças e aproveitar a vida. A primeira coisa que você precisa fazer é pensar em uma recompensa pro seu controle do seu consumismo. Se você vai deixar de gastar com compras, por exemplo, precisa ter um bom motivo pra isso, uma recompensa, um presente, que pode ser até uma outra compra que você vai fazer, mas de forma mais pensada, sem ser no piloto automático. E até algo maior, como uma viagem, uma reforma na casa. Se você decidir que vai deixar de gastar simplesmente pra deixar o dinheiro parado na conta, não vai rolar. Ou se você pensar que vai parar de consumir pra poder sobrar dinheiro pra você comprar sem se endividar no futuro, seu cérebro também não vai entender. Deixar de comprar hoje pra poder comprar depois, percebe como é sem sentido? Você tem que determinar algo concreto que você vai fazer com esse dinheiro e algo bem legal. Já que você gosta de comprar, você pode começar com uma recompensa bem simples. Pense em algo que você quer muito comprar. Vê o preço. Aí divide esse preço por quatro. E a cada semana do mês você define que vai economizar essa quantia. Você vai evitar gastar com as outras coisas pra guardar esse dinheiro. Uma bolsa de 200 reais, por exemplo. Define que você vai guardar 50 reais por semana pra comprar essa bolsa no final do mês. Nesse momento, não interessa ainda a gente questionar se isso é importante, se é necessário. Você precisa primeiro treinar sua mente para direcionar o seu dinheiro de forma planejada. E não no automático, sem pensar. Se você tem dívida ou tá no cheque especial, isso também não vai resolver de uma hora pra outra. O que precisa fazer agora é você se sentir controlando o seu consumismo. Depois você parte pra organização financeira em si. Na hora que você conseguir economizar, começar a economizar pra sua recompensa, você vai se sentir mais dona do seu dinheiro. Vai ter mais controle sobre esse consumismo. E aí você vai se tornar uma pessoa diferente. E uma pessoa diferente faz coisas diferentes. Uma segunda coisa importante, depois que você definir qual vai ser essa sua recompensa e a sua meta de economia por semana, você vai fazer uma lista dos gatilhos do consumismo. Lembra da última vez em que você gastou sem poder gastar? Comprando de impulso alguma coisa que nem era tão necessária? Como é que foi o seu dia? O que você estava pensando? Talvez o seu gatilho sejam os seus pensamentos. Medo de acabar, seja o famoso eu mereço, trabalhei demais. Às vezes os nossos gatilhos são pensamentos. Algumas vezes são emoções. Tô triste e eu compro. Tô feliz e eu compro. Tô estressado e eu compro. Qual é o seu gatilho? Às vezes pode até ser fisiológico. Fome, insônia. Tudo isso te deixa menos racional, mais impulsiva e você compra sem pensar. E tem gatilhos circunstanciais que estão assim à sua volta, sabe? Promoção, uma data comemorativa, aniversário de alguém, as férias. Identifica os seus gatilhos para você perceber antes quando eles forem acionados. E aí você não vai agir no automático. Identifica e cria uma frase, meio nome de filme, sabe? Para isso ficar marcado, tipo, o meu medo de acabar. Ou então, a tristeza que me torna uma compradora. Sem identificar, você vive assim meio sonâmbula. O gatilho acontece, você nem percebe e age. Mas dando essa ênfase, algumas situações podem até ficar meio engraçadas. Tipo, a desculpa para eu ser impulsiva. E aí você acorda de um transe. Experimenta fazer isso. Depois que você definir a sua recompensa do mês, determinar as suas metas semanais de economia, criar seus títulos para os gatilhos, começa a mensurar e celebrar o seu progresso. Faz um diário da sua evolução. Escreve numa agenda. Hoje eu consegui economizar 30 reais. Parabéns pra mim. Ou então, hoje eu decidi que eu não ia no shopping com a fulana porque não tinha nada pra fazer lá. Mandei bem. Fazer isso vai te dar consciência do seu novo comportamento. Sempre que a gente passa por alguma coisa que um dia pareceu difícil, a gente minimiza aquilo. A gente diz pra gente mesmo, assim, que não fez mais do que obrigação, que não foi tão difícil assim. Mas se você observar a sua determinação, as suas conquistas, isso vai te ajudar a conquistar ainda mais. E você vai ter mais progresso. Mas quando você criar esse diário, fica atenta ao efeito licença. Que é quando a gente percebe que tá indo bem, aí a gente acha que pode tirar uma folguinha, uma licença daquele nosso plano. Tem um estudo que comprova que os fumantes, eles fumam mais depois que eles tomam uma vitamina C. Achando que essa atitude mais saudável, dá uma licença pra eles terem um hábito nada saudável. Então, celebra suas conquistas, mas se mantenha focada no seu plano e naquela recompensa que você determinou. E por último, não crie a ditadura do não consumismo. Faz um acordo com você mesma, não decreto. Segue esse passo a passo que eu te dei, mas não diga assim, eu não vou comprar nada nunca mais, eu nunca vou entrar nessa loja. Quando a gente diz não pra alguma coisa, que é um hábito, a gente aumenta a tentação, a gente transforma num desejo proibido. Se eu te disser, não pensa num delicioso morango. No que que você pensou? Se você gosta de morango, deu até água na boca, né? Então, não diga não pra você. Pensa sempre no sim que você tá dando pra aquela sua recompensa. Então, animada pra dominar seu consumismo e usar seu dinheiro naquilo que realmente te faz feliz, aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas. Até porque essa é uma ótima forma de você se comprometer mais ainda com o seu plano de dominar o seu consumismo. É chamando as amigas pra vir junto com você. Até o próximo vídeo.